Oi, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar como fiscalizar as despesas de um deputado federal através do seu celular. Você entra no Google e digita Câmara dos Deputados. Vai vir o retorno para você aqui, Câmara dos Deputados. Clique em Câmara dos Deputados, espera carregar a página. Observe a esquerda, tem os três risquinhos escrito Menu. Você clica em Menu, logo em seguida Deputados, você clica Deputados e vai, clica novamente em Quem São. Feito isso, vai aparecer aqui uma caixa de diálogo onde você pode encontrar o deputado que você quiser, dos 513 deputados. Vamos pegar um aqui, de forma aleatória e clica no botão Buscar. Clicou no botão Buscar, retornou o deputado. Aqui está, e você vai rolando a página, rolando até o final no seu celular e você vai chegar aqui, ó. Gastos, gasto mensal. Chegou em gasto mensal, você clica em Detalhamento. Clicou em Detalhamento, ele vai carregar para você. Você vai ver aqui, ó, esse deputado já gastou R$ 1.896,38 no mês de Fevereiro e Março. Vamos ver o que ele gastou em Fevereiro. Você clica no mês que você quer, aqui no caso de Fevereiro, e vem aqui, ó. Serviços Postais, Fornecimento de Alimentação do Parlamentar, Combustível e Lubrificante. Está aqui os valores. Aí, vamos, se você quiser mais informação, você clica aqui, ó. Por exemplo, Combustível e Lubrificantes. Vai aparecer aonde ele gastou o fornecedor. Olha lá, ó. Fratelli, posto de combustível. Combustível, garantia limitada. Cascol, combustível para veículos limitada. E aqui aparece o CNPJ da empresa, a data da emissão da nota, o número da nota e os valores correspondentes. Dessa forma, você consegue, no seu celular, pesquisar dos 513 deputados e ver aonde é que o dinheiro está indo. Então, não basta só eleger. Tem que fiscalizar. Compartilhe esse vídeo por um Brasil melhor. Obrigado. Obrigado.